Nesse vídeo eu vou te mostrar um asteroide de 55 milhões de toneladas que está em direção à Terra. Seria possível escapar de um acontecimento como esse? Foi assim que foram extintos os dinossauros. Será que a humanidade seria capaz de passar por isso mais uma vez e sobreviver? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Melke Batista e esse aqui é o canal O Que É Isso? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no canal. Então corre lá, aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreva. Assim você não vai perder nenhum vídeo e vai ficar por dentro de todas as curiosidades que estão espalhadas pelo mundo afora. Sem mais delongas, roda a vinheta! O setor de rastreamento da NASA informou que um asteroide com cerca de 340 metros de diâmetro está se deslocando rapidamente em direção à Terra. A sua massa total gira em torno de 55 milhões de toneladas. E a sua chegada, ou data da possível colisão, está estimada para o dia 3 de outubro. Mas calma aí, essa notícia foi veiculada em 2019. Todos ficaram com muito medo de a Terra ser extinta com a queda desse meteoro gigantesco, assim como foi com os dinossauros. E aí A CIDADE NO BRASIL Segundo os cálculos da NASA, esse meteoro ainda estaria vagando pelo espaço e pode sim passar pela Terra, pelo menos mais duas vezes, sendo a mais próxima já em 2024 e 2025. O risco de cataclismo, segundo a NASA, é muito baixo. Mas caso o asteroide saia da sua rota e entre no planeta, sua força destrutiva seria igual a 2700 megatons. Mas o que seria esses megatons? Megatons são a unidade que serve para avaliar o poder de um projétil nuclear, comparando-se a energia produzida pela explosão desse projétil com a energia produzida pela explosão de 1 milhão de toneladas de trinitrotolueno, mais conhecido como TNT. Para se ter ideia, a bomba de Hiroshima tinha entre 13 e 18 kilotrons. A destruição seria quase total, ou sobraria muito pouco, ou quase nada, do mundo como nós conhecemos. Mas não chegaria a destruir ou mesmo explodir por completo o planeta. Alguns filmes relatam histórias com esse tema, como por exemplo o filme Armageddon, de 1998, que gira em torno de uma equipe que tenta colocar bombas no núcleo de um imenso meteoro, perfurando-o com uma máquina para o destruir e impedir que ele atinja a Terra. Bom, galera, é muito preocupante mesmo, uma vez que nós não estamos esperando um acontecimento gigantesco como esse e nem temos ideia das suas proporções ou o que pode causar a Terra. E também nós não estamos esperando uma coisa com essas proporções vir em nossa direção. No máximo, o que podemos fazer numa situação como essa é pedir a Deus que nos ajude e nos livre, mas isso depende muito da fé e da crença de cada um. Na minha opinião, é que na hora que uma catástrofe como essa está prestes a acontecer, até mesmo quem diz que não acredita em Deus vai clamar a Deus por socorro. Até mesmo aquele que se diz ateu. Por mais que temos tecnologia, telescópios imensos, com alcance de visão incrível, sem aviso, poderemos ser pegos de surpresa porque podemos errar os cálculos e talvez ficarmos sabendo quando já for tarde demais. Na maioria das vezes, esse tipo de anúncio, quando cai na mídia, nunca acontece de verdade. Mas e se realmente acontecesse? O meteoro com essas proporções caísse na Terra? Vamos tentar imaginar como seria. Em primeiro lugar, uma onda de calor causada pela velocidade de impacto destruiria ou desintegraria tudo no seu caminho. Não haveria forma de conter a explosão de ar quente e os gases inflamáveis que seriam liberados na atmosfera. O vapor e a fumaça tóxica, por causa de reações químicas, ajudaria a destruir tudo em seu caminho. Tudo isso somado ao calor. Em segundo lugar, o impacto desestabilizaria o núcleo da Terra, podendo até mesmo causar rachaduras na crosta terrestre, liberando magma e lava de vulcões adormecidos. As águas dos oceanos evaporariam com o calor e se transformariam em gases tóxicos, misturados com cinzas e brasas. Por mais absurdo e apocalíptico que pareça, muitos estudiosos e profetas, entre eles, alguns bem conhecidos, como Nostradamus, Daniel e Isaías, da Bíblia, que previu acontecimentos futuros e, alguns deles, o fim do mundo, de várias formas, e também alguns personagens bíblicos, como o apóstolo João. Nostradamus foi um grande mestre de seu tempo, respeitado e reverenciado por gerações. Foi ele que fez previsões bastante polêmicas para o ano de 2020, e isso há muitos e muitos anos atrás, incluindo enormes furacões e até mesmo a renúncia, ou até mesmo a morte, de um grande líder mundial, que alguns estudiosos pensam se tratar de Kim Jong-un. Entre suas predições para o ano 2020, Nostradamus anunciou a partida de um monarca importante, mesmo não estando claro que isso se daria por conta de uma renúncia ou falecimento. Assim, todos estão de olho na Rainha Elizabeth II, a mais longeva da história da monarquia britânica. As predições de Nostradamus também apontam para um outro grande líder mundial, que também deixaria o poder durante o ano de 2020. Os estudiosos da obra de Nostradamus acreditam que pode se tratar do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e a Rússia estaria envolvida na sua saída. O profeta indicou que os implantes artificiais, como o microchip, no corpo humano, seriam abundantes a partir de 2020, o que coincide com uma tendência do mercado tecnológico mundial. Agora, o profeta João da Bíblia foi ele que recebeu as revelações segundo a Bíblia e em visões ele viu que anjos tocavam trombetas e coisas terríveis começavam a acontecer com a terra. Em uma dessas visões, ele viu um anjo, o terceiro anjo, que tocou a sua trombeta Mas seria essa estrela, na visão de João, o meteoro que cairia na terra e atingiria, destruiria uma terça parte da terra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema. Será que sobreviveríamos a essa tamanha catástrofe? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Toda semana postamos um vídeo novo. Vem fazer parte da nossa equipe de curiosos e descobrir os segredos espalhados pelo mundo afora aqui no nosso canal. Eu sou Melke Batista e esse é o canal O Que É Isso? A gente se vê na próxima! Tchau!